Na tarde desta quarta-feira, por volta das 15 horas, durante patrulhamento pelo bairro São José, a Polícia Militar localizou este veículo Ford Fiesta Preto, placa NPO 0959, estacionado na rua Serra do Tombador. Após consulta ao sistema de registro de ocorrências, foi constatado que o carro estava envolvido no sequestro seguido de homicídio do jovem Marcos Felipe Lopes da Silva, de 22 anos, ocorrido no dia 5 de outubro deste ano. Possivelmente esse fato aconteceu mês passado, mês de outubro, que através das câmaras que a gente tem aqui no município, o Vigia Mais, que esse veículo tinha participado do homicídio lá na Morada do Bosque. Vocês conseguiram identificar de quem é o veículo, o proprietário dele, onde estava? Até então foi checado no nosso sistema, só consta o nome da pessoa lá, mas não consta nada de produto inlícito, de furto, de roubo, até o momento. Aí nós chamamos o guincho e fizemos a remoção do veículo até a delegacia de polícia civil para tomar as medidas cabíveis. Agora a Polícia Judiciária Civil trabalha para identificar o proprietário do carro e dar seguimento às investigações do homicídio de Marcos Felipe. Até o momento, três menores foram apreendidos. Porém, a polícia sabe que há mais envolvidos no crime. Marcos Felipe, que já estava jurado de morte por uma facção criminosa, foi sequestrado por seis homens armados, quando cortava o cabelo em uma barbearia. Horas depois, seu corpo foi encontrado em uma região de mata nas proximidades do bairro Morada do Bosque. A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta para uma execução motivada pela venda de drogas. doctrinações.